Música Nós somos um colégio de 1.500 alunos e hoje a gente se coloca na posição de ter que aliar a tradição marista, os valores e os princípios da educação marista que são a nossa base, a nossa fundação com uma leitura dessa geração. Como a gente pode atingir esses alunos da melhor forma para que eles saiam daqui prontos para a vida. Nós sonhamos o futuro dos nossos alunos juntamente com eles. Nós pautamos muito os nossos planejamentos aqui com a questão do projeto de vida. Ou seja, o que o aluno tem como desejo, tem como sonho, tem como propósito para a sua vida que a gente pode ajudar a lapidar, a refazer. Um ambiente que promove a autonomia, que promove o cuidado, que promove o respeito. Onde a criança se sente segura para ser que ela é, segura para conversar com os colegas e segura também para estar na presença dos professores e dos outros sujeitos de educação do colégio. Música O Glória na trajetória do meu filho foi de extrema importância. Tanto na parte de direção, de coordenação, como na parte dos professores. Os professores, eles são atentos a tudo, tudo. Cada um deles na sua matéria, eles dão o melhor de si. Isso aí não tem preço para a evolução do aluno. Glória realmente prepara os alunos para o futuro, tanto nas Olimpíadas de Conhecimento que eles trazem, quanto no material que eles usam da FTD. Eu acho que o Glória prepara as pessoas para o futuro muito bem, tanto na questão do ensino, como para formar pessoas mesmo. A minha mãe sempre fala que aqui eles preparam pessoas e não só para o vestibular. Música O preparo para o futuro, ele não começa somente no ensino médio, mas desde a educação infantil. Nós visamos a excelência acadêmica desde a preparação dos professores, planejamento de aula. Então, tudo isso compõe para um resultado positivo do aluno desde a educação infantil, com os resultados no ensino médio, nos vestibulares e assim por diante. Nós acreditamos que as crianças precisam se sentir seguras, respeitadas nos ambientes maristas. Então, quando nós trabalhamos a autonomia da criança, ela faz parte do processo pedagógico. Nós tratamos a criança como o próprio sujeito da educação. Música Um dos pontos fortes que eu acho aqui do Glória é os colaboradores e os professores, né? Uma equipe, assim, bem profissional, mas no momento de descontração ali eles também sabem descontrair, fazer uma brincadeira. Eu sinto que qualquer coisa que eu precisar, assim, não só em relação à educação, mas algum problema, assim, eu posso contar com eles para tudo. Eu acho que essas coisas do colégio ter valores e de passar isso para os alunos influencia bastante no jeito que eles são. Então, a gente está preocupado com a formação de um bom cidadão, alguém que consiga transportar o conteúdo da sala de aula para a sua vida, sendo um sujeito de caráter, ético, com polidez, solicitude, solidariedade. Música O aluno do Marista Glória, quando ele sai do colégio, depois de fechar o ciclo dele na terceira série do ensino médio, ele sai com ferramentas para que ele possa escolher qual o projeto de vida que ele quer seguir. Tanto academicamente bem formado, com uma educação de excelência, com professores muito capacitados para oferecer para esses alunos uma abertura de mundo muito grande, em que eles consigam perceber sentido nas diversas opções profissionais e de carreira que eles pretendem seguir. E também uma base muito forte de valores. Então, toda essa bagagem que ele vai construindo ao longo da educação básica, dentro do Marista Glória, ele vai carregar com ele pela vida para transformar esse mundo num lugar melhor. Música 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 Música